Oi, oi gente, eu sou a Rose e bem-vindos a mais um vídeo e cá estou eu com mais uma conserva conserva de boteco, hoje é a famosa conserva de salsicha quem sobreviveu àquelas conservas que ficavam em vidros enormes no bar fora da geladeira, não tem medo de nada, não é verdade? hoje podemos fazer com um pouquinho mais de segurança, deixando na geladeira mas continua igualmente gostosa ultimamente eu estou nessa vibe de conservas porque é tão prático você ter ali na geladeira, só pegar e servir e essa de salsicha é melhor ainda, porque você pode fazer até lanches sério, fica muito bom e sem mais delongas, bora para a receita começamos a nossa receita ferventando as salsichas aqui eu tenho aproximadamente 750 gramas é que isso vai variar de acordo com o tamanho do seu vidro o meu não comporta mais que isso, então, essa quantidade se você fizer um vidro bem grandão, mas aí vai mudar as proporções também da água e do vinagre aqui, cinco minutinhos passados cinco minutos, vamos escorrer as nossas salsichas e enquanto isso já separamos os demais ingredientes a água da nossa conservação, 350 ml de água e 350 de vinagre sempre a mesma proporção eu não faço muito de uma vez, que se depois faltar eu faço mais, né? para não ter que jogar fora e aqui, uma colher de chá de sal as salsichas é salgada? É, mas ferventamos ela então, precisa ser temperadinha aqui a salmoura a água é fervente, mas o vinagre não assim já dá uma amornada na hora porque não vamos colocar água tão quente na salsicha que é diferente da cebola, né? que você coloca bem quente a mistura a salsicha já não precisa ser assim bom, aqui eu tenho um vidro já esterilizado como eu fiz isso pego uma panela, pano de prato no fundo deixo fervendo alguns minutinhos e tá pronto pra uso aqui eu vou colocar as nossas salsichas estão quentinhas ainda, não tem problema inclinei um pouco o vidro para elas ficarem paradinhas porque como deixamos elas em pé, né? vamos acomodando elas aqui se você não for muito tolerante ao calor espera esfriar um pouquinho eu já tô acostumada vamos ver como ficou? ah, não vou colocar aquelas duas restantes porque elas dão uma boa estufada, sabe? quando vão ficando aqui no caldo aí, aqui eu vou acrescentar alguns temperinhos que eu gosto cebola uma cebola pequena em rodelas alguns dentes de alho folha de louro e uma pimentinha aí você vai encaixando tudo aqui entre as salsichas vou colocar aqui a pimenta rodelas de cebola eu gosto de colocar mais na parte em contato com o vidro que aí fica bonito, né? eu deixo as rodelas assim inteiras acho que fica bacana uma ou outra pode ir pelo meio aqui assim mais em cima dente de alho eu quero que apareça um também vou colocar aqui junto com a pimenta vai acomodando não adianta também se prender muito a esse modo de acomodar porque quando você coloca o caldo muda tudo de lugar, né? mas a gente tenta, vai antes de colocar o caldo vou colocar os temperinhos secos orégano orégano é um clássico nas conservas e um pouco de chimichurri chimichurri já é mais moderno, né? antigamente não usava tanto mas fica maravilhoso aqui então eu coloco agora é só completar aqui com a água com vinagre olha deu na medida na medida e viram como fica bonito? o vidro tava um pouquinho embaçado não dava pra ver fica muito linda a conserva de salsicha gente, eu avaliei bem e como vai sobrar esse espaço por cima vou colocar aquelas duas que sobraram aqui cortadas ao meio essas daqui vão ficar prontas antes como estão cortadas, né? absorve bem o tempero aí, ó já aproveita, né? aí completa um pouquinho o caldo agora deixa aqui esfriar antes de tampar, né? eu gosto de usar esses vidros com tampa hermética mas um bem rosqueado também funciona e você leva à geladeira antigamente ficava fora da geladeira nos bares, né? o que eu achava até um risco a saúde mesmo sendo criança eu pensava nisso mas a gente acabava comendo mas eu prefiro deixar na geladeira que aí é mais garantido e não ocupa tanto espaço, né? um vidro alto e você tem mais segurança então agora vou esperar esfriar daqui a 3, 4 dias já dá pra começar a degustar principalmente essas que estão cortadas ao meio vão absorver o tempero rapidinho ah, eu já ia me esquecendo eu vou colocar alguns grãos de pimenta do reino aqui nós somos chegados na pimenta, né? por isso a pimenta vermelha é a do reino quem não gosta de algo picante ou uma ou outra ou até nenhuma bom, gente passou aqui 3 dias eu já vou tirar a nossa conserva pra poder experimentar olha como a salsicha estufa e ela dá uma clareadinha né? quanto mais dias vai ficando mais saborosa mas como tem essas que estão cortadinhas eu já vou tirar pro Kleber poder experimentar que nós estamos mega curiosos vou pegar um pedacinho de cebola junto, né? e olha como ela fica firminha muito boa pra aperitivo olha, aqui dá pra vocês verem como elas ficaram gordinhas e tá bem justinho eu deixei um espacinho entre elas por isso que não pode ser muito apertado a salsicha vai estufando um pouco, né? e tá bem suadinho porque acabou de sair da geladeira olá oi fim de semana chegou e o que o Kleber vai fazer essa noite? hoje eu vou assistir uma zé gohan eu comei esses petisco aqui de salsicha assistiu uma zé gohan foi demais, hein? ele está brincando acho que tinha um filminho né amor? aham depois de uma zé gohan ah, adeus você só assistiu uma zé gohan? claro aham então o que temos como você dizia? esse petisco de salsicha aí o arroz também já aproveitou já colocou aqui com a cebola é, eu coloquei um pouquinho de cebola ali junto né? pra você já aproveitar e comer essa é aquela que está cortada então passou três dias mas já pegou o tempero e o Kleber vai dizer o que acha deixa eu provar aqui ó isso aqui vai sair de longe mesmo porque humm nossa que delícia né? ela fica com aquela acidezinha do vinagre gente fica muito gostoso ela fica molhadinha porque está numa conserva é claro, né? e o gosto fica bem concentrado você sente bastante o sabor do o vinagre vinagre, né? os temperos a pimenta agora eu vou experimentar com a cebola humm a crocância da cebola nossa, a combinação da cebola com a salsicha ficou muito gostoso bem temperado e está geladinha também porque a luz acabou de tirar da geladeira fica ó espetacular o sabor dessa cebola é um pouquinho mais concentrado porque eu não fervi, né? eu coloquei direto para dar o gostinho na salsicha mas colocando um pedacinho e comendo junto com a salsicha fica gostoso agora se você gosta só de cebola e quer uma cebola mais suave faz o que, Kleber? aí você vai no outro vídeo nosso que fizemos da conserva de cebola e confere ela certinho faça ela que é uma delícia muito boa ainda temos algumas ali na geladeira eu vou juntar aqui cortar mais umas salsichas e petiscarmos e essa conserva você não consome ela somente assim você pode colocar um pão francês com alface que vai ficar uma delícia também nossa para fazer um sanduíche agora que está calor você pega aquele pão francês bem cascudinho passa maionese uma folha de alface e salsicha mais nada mais nada e você tem até uma refeição rapidinho, né? só agradecer a Deus e comer isso mesmo agradecer a Deus aproveitar a sua refeição tenha sempre conservas na geladeira que ajuda demais no verão eu amo fazer conservas porque como tem esse vinagre esse salzinho a mais ajuda para você não ficar tão para baixo é o mesmo caso da azeitona do palmito e a próxima conserva vai ser de uvo que é uma delícia também eita estamos muito nessa vibe de conserva de boteco né? e são muito gostosas e você manter na geladeira não tem perigo total segurança então é isso esperamos muito que vocês tenham gostado e se gostaram faz o que, Kleber? deixa seu like seu comentário se não for inscrito se inscreva e compartilha o vídeo para outras pessoas alcançarem essa maravilha aqui é isso mesmo vamos ficando por aqui um grande beijo um forte abraço e até os próximos vídeos valeu pessoal hum vai pertinho hum hum Vamos lá.